Salve meus queridos, aqui quem fala é o Black e hoje nós da Fato Sobre Games estamos trazendo um trailer inacreditável de um jogaço que está para sair. Midnight Suns, um novo RPG de estratégia em turnos parecido com XCOM, foi confirmado pela 2K nesta quarta-feira dia 25, durante a opening night live da Gamescom 2021. A trama colocará os heróis da Marvel Comics como os Midnight Suns, a última linha de defesa da Terra. Uma gameplay será revelada em 1º de setembro e quem assinar a New Leicester, blog de notícias, receberá ainda o traje exclusivo Espreitador Noturno do Blade. Humores recentes já indicavam a chegada do novo game. O personagem principal do game é a inédita Hunter, que se junta ao Homem de Ferro, Capitão América, Capitão Marvel, Doutor Estranho, Blade, Nick Minuro, Magic e Ghost Rider. Wolverine como jogados. Ao todo serão 3 heróis dos grandes grupos com os Vingadores X-Men e Fugitivos. O jogão está com grande hype e nostalgia para aqueles que assistiram, já que Marvel Avengers já não teve todo aquele sucesso. E vocês, o que acham dessas notícias? Comentem aí, já deixa seu like. E eu fico por hoje aqui, nesse giro de quinta, do Dicas Rápidas do Black. Tamo junto, até mais! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho